Atenção população do DF! Pensando em te ouvir, foi criada a campanha Ideias para Mudar Brasília. E o deputado Delmasso irá ao seu encontro. Dê sua ideia para mudar sua cidade. O seu bairro precisa de você. Queremos te ouvir e dar vez à sua voz. Leve suas sugestões na reunião da sua igreja. Dia 12 de agosto, Sara Nossa Terra em Sobradinho. Dia 22, Sara Nossa Terra em Vicente Pires. 26 do 8, Sara Nossa Terra em Ceilândia. Contamos com a sua presença!